Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o episódio do Jovem Rico, como ele é narrado por São Mateus. É exatamente pela versão do Evangelho de São Mateus que esse Evangelho recebeu o nome de Jovem Rico. A versão de São Marcos, por exemplo, não deixa claro que seja um jovem, mas São Mateus, no versículo 22, diz que, ao ouvir isso, o jovem se afastou com tristeza. Ele é chamado de Neaniscos. Neaniscos é Neanias, Neanias quer dizer um jovem, um homem jovem, vem de Neo. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que é jovem, mas a pergunta é a seguinte, em que sentido ele é jovem? Nós podemos, claro, pegar no sentido literal, que realmente se trata de um rapaz que foi lá pedir uns conselhos para Jesus. Mas nós podemos também ler de uma outra maneira, nós podemos entender que ele era jovem no sentido de que ele era inexperiente espiritualmente, ou seja, uma pessoa que era um iniciante. E é exatamente aqui que nós vemos a descrição da situação espiritual na qual ele vive. Quem é o jovem rico? O jovem rico é uma pessoa iniciante espiritualmente. Um iniciante por quê? Porque ele já superou os pecados mortais. Essa é a descrição de uma pessoa que iniciou a sua vida, o seu caminho de santidade. Ele vai até Jesus e pergunta, o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde com os dez mandamentos. Ele diz que observa esses mandamentos, então quer dizer que ele iniciou. Ele está no começo, ou seja, ele realmente é uma uma pessoa que está em estado de graça. Acontece, porém, que esse jovem rico é realmente um principiante, é um bebezinho espiritualmente. Ele não entendeu ainda as alturas a qual Deus chama o ser humano. Veja, Deus não quer somente que você pare de pecar. Parar de pecar já é uma grande coisa. Parar de pecar já é maravilhoso, já é uma graça extraordinária. O jovem rico, certamente, ele foi salvo. Não dá para a gente julgar nada, mas é bem possível e provável que ele tenha sido salvo. O Evangelho de São Marcos nos diz claramente que, depois que ele disse que obedece os mandamentos, Jesus olhou para ele com amor. Ora, se Jesus olhou para ele com amor é porque ele realmente estava em estado de graça. Mas este jovem rico, que não pecava, não ofendia a Deus, certamente tinha algum grau de amor por Deus, é evidente, não tem como estar em estado de graça sem ter algum grau de amor por Deus, ele, porém, estava meio que estagnado no seu amor. Ele precisava ser mais generoso. E é isso que Jesus aqui faz nesse Evangelho. Ele provoca a generosidade do jovem rico. Ele quer mais. Vejam, uma das maiores graças que nós podemos receber de Deus é quando Deus nos pede algo. Veja, se Deus não pedisse nada de nós, seria o maior sinal de que ele não se importa conosco. Mas quando Deus olha para você e diz, me dá tal coisa, me entrega, me entrega isso que você sonha, me dá o teu sonho, me dá o teu projeto, me dá aquilo que você queria, renuncia à sua vontade, faça a minha. Quando Jesus faz isso e pede de nós generosidade, Ele está nos convidando para nós alçarmos voo, para nós verdadeiramente entrarmos no caminho da verdadeira santidade. Jesus não quer que a gente seja um neaniscos, um neanias, um jovenzinho a vida inteira. Jesus quer que nós sejamos sábios, anciãos, presbíteros em grego. Nós sejamos anciãos, sábios que sabem amar, que sabem entregar a vida, que cresçamos verdadeiramente na vida espiritual. Mas para isso a gente tem que sair dessa preguiça, essa preguiça de ser cristãos do salário mínimo, a preguiça de dizer que o importante é ser salvo. Por quê? Porque se nós não respondermos com generosidade a Deus, pode até ser que nós sejamos salvos, mas nós não alcançaremos o grau de glória que Deus sonhou para nós no céu. Nós não teremos amado a Deus com aquele amor generoso, elevado, que Deus sonha para nós. Então, meus queridos, o evangelho do jovem rico quer nos instigar, nos estimular, nos acordar para o o sonho de santidade que Deus tem para nós. Nós devemos, sim, seguir os mandamentos, mas uma vez que nós alcançarmos a graça de deixar para trás os pecados mortais, não pensemos que realizamos a missão, nós somos chamados para muito mais, para generosidade, e nós hoje temos muito mais meios para isso. No Antigo Testamento, coitados, eles precisavam chegar à santidade sem a ajuda extraordinária que nós temos do conhecimento do amor de Deus através de Cristo, o conhecimento explícito e claro de quanto Deus nos amou na cruz, sem conhecerem a graça dos sacramentos que nós conhecemos, o caminho da Igreja que nos conduz à santidade. Então, coragem, vamos lá, vamos seguir o caminho de Deus na generosidade, amando a Jesus, não somente obedecendo aos mandamentos, mas muito mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.